Amor 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 O samba na avenida é carnaval Ai, ai, meu amor Amor, eu não quero sofrer Amor de amor, eu não quero mais sofrer Já chega, assim não mereço viver Se teu amor não pode me dar contigo Então eu não vou casar A fila vai ter que andar pra você Se você diz que não me quer Agora virou carnaval Eu vou botar o meu bloco na rua Mas se você se arrepender Você pode me procurar Mas só depois que acabar a folia Se você diz que não me quer Agora virou carnaval Vou botar o meu bloco na rua Mas se você se arrepender Você pode me procurar Mas só depois que acabar a folia Que alegria, ô Vou pra rua Eu vou pra rua Naço, sol, vem, a noite, vira o dia Ai, mas se vira o dia Eu vou sim, eu vou Eu vou Não faz mal Não faz mal Vou pro samba na avenida é carnaval Ai, mas que alegria Que alegria, ô Vou pra rua Vou pra rua Nasço, sol, vem, a noite, vira o dia Ai, mas se vira o dia Vou sim, eu vou Não faz mal Não faz mal Vou pro samba na avenida é carnaval Manda a mão, manda a mão Vai, 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 vai Vira o carnaval 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 Obrigado.